Música Programa Sociedade Solidária de Volta, na edição de hoje falando sobre o combate ao trabalho infantil e também qual o caminho para a inclusão dos adolescentes e dos jovens no mercado profissional. Quem fala com a gente sobre este assunto é a doutora Cláudia Lovato Franco, procuradora do Ministério Público do Trabalho. Ela representa também essa entidade na Câmara Temática de Combate ao Trabalho de Crianças e Adolescentes e Promoção da Juventude no Fórum Estadual Paulista de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. No bloco anterior a gente já tinha um panorama desse problema hoje, alguns dos casos mais frequentes observados aqui no Brasil. Agora nesse bloco pensando nos caminhos para solucionar. Quem está nos acompanhando, por exemplo, o que deve fazer, quais são os casos em que nós devemos agir quando vemos uma criança ou até mesmo um adolescente em situação de exploração, portanto desempenhando um trabalho irregular? Bom, em primeiro lugar eu gosto de falar que muitas vezes o trabalho infantil e juvenil é visto como um trabalho invisível. Muitas vezes você vê, mas não acha que aquilo é um trabalho. Até mesmo fala, não, só estou ajudando o menino, estou ajudando o menino. Então, quer dizer, isso já é uma coisa que nós temos que pensar. Que muitas pessoas entendem que o trabalho infantil é melhor do que deixar ele na rua vendendo drogas. É uma questão cultural, tá? É uma questão cultural e é um problema muito sério. Então nós trabalhamos no Ministério Público também nessa questão de mudar essa cultura. Nesse contexto de mudar essa cultura, nós fazemos o que? Uma promoção dos direitos da criança, do adolescente e do jovem. De que forma? Nós participamos do fórum, né? Dentro do fórum existem câmaras temáticas. E o objetivo do fórum é justamente o que? Mobilizar, criar ações que ajudem e combatam o trabalho da criança e do adolescente e promova o da juventude dos jovens. Dentro desse fórum, como eu falei, tem três câmaras e existe uma específica de combate ao trabalho infantil e promoção do trabalho do adolescente e do jovem. Bom, no combate ao trabalho infantil são feitas audiências públicas, são feitos seminários, justamente para mostrar, alertar à sociedade que aquilo é trabalho e aquilo deve ser afastado, rechaçado. Aí nós temos o nosso site na Procuradoria, que nós apresentamos, tem também o Disque 100, que fala no Ministério do Desenvolvimento Social, lá pode falar também, inclusive, é uma criança sendo explorada, o Disque Denúncia, o Disque 100. Então, essa é uma maneira das pessoas já ficarem sabendo que podem denunciar. Essa é uma coisa. Por outro lado, até pela avaliação do Ministério Público do Trabalho, nesse contato com as empresas, com a sociedade de forma geral, como vocês veem essas condições delas atenderem a essa legislação atual? Temos, por um lado, famílias, até os próprios jovens com vontade de trabalhar, por outro temos empresas também, ou pequenos empresários dispostos a absorver essa mão de obra. Será que o cenário atual é favorável para isso? Como a senhora vê essa questão? Olha, nessa parte, como que o jovem pode trabalhar? Em que situação pode e não pode? Em primeiro lugar, podemos pensar no contato de aprendizagem. Ele tem que ter a idade mínima de 14 anos. Ninguém com menos de 14 anos pode trabalhar, certo? Excepcionalmente um adolescente pode começar com 14 anos, mas na forma de aprendizagem. Nós, no Ministério Público, temos como meta, e também o Ministério do Trabalho e Emprego, justamente desenvolver essa questão do aprendizado. Então, como nós, no Ministério Público, fazemos? Nós distribuímos investigação em face de muitas empresas. Pegamos primeiro aquelas que têm o maior número de trabalhadores ou maior capital. Isso é feito um estudo lá na Coordenadoria Nacional e nós chamamos as empresas justamente para fazer o quê? Verificar o cumprimento da cota. Quem não está cumprindo a cota mínima deverá cumprir. Então, é uma maneira de ampliar o quadro de trabalho para os jovens que podem trabalhar, os adolescentes. Então, é uma maneira de fazer esse trabalho. Existe também outro, mas não é um trabalho que as pessoas confundem, que é o estágio. O estágio é um ato educativo, mas as pessoas muitas vezes falam, não, eu vou pegar um estagiário para fazer tal coisa. Então, aí a gente também vai verificar o quê? Ah, tomamos uma denúncia de que está tendo um desvirtuamento do contrato de estágio. Então, eu falo, ah, estou fazendo um estagiário, tem gente que mistura o estágio com o aprendizado, mas, enfim, nessa modalidade aprendizado, nesse contrato específico, é onde nós estamos dando maior dimensão para esses adolescentes que querem ingressar no mundo do trabalho. Por quê? É um contrato especial, tem um número de horas diferenciada, o trabalho é protegido, então, é totalmente diferenciado. Por quê? Porque é para tentar melhorar, dar uma qualificação para jovens poderem ingressar no mundo do trabalho antes mesmo de se pensar em curso universitário. Porque tem muitos jovens que não têm condições de ter o terceiro grau, né, o curso universitário. Então, é uma maneira de se colocar um trabalho técnico e nós estamos com isso desenvolvendo no nosso país essa parte técnica, coisa que sempre foi deixada de lado e no primeiro mundo, nos países europeus, é muito valorizado. Bom, doutora Cláudia, gostaríamos de agradecer em nome da LBV pela doutora estar gentilmente aqui falando sobre esse tema tão importante. Infelizmente, já caminhamos para o encerramento, mas é um tema muito vasto. Há muitas outras questões aí que a doutora levantou durante a entrevista e que certamente nos aprofundaremos em futuras edições do programa. Aqui nessa edição, para finalizar, nós trazemos uma mensagem que nos chama justamente a nossa responsabilidade como sociedade e em prover aos jovens as condições para que eles possam crescer e assumir responsabilidades no futuro sem que tenham a sua formação prejudicada. No livro É Urgente Reeducar, o diretor-presidente da Legião da Boa Vontade, o jornalista Paiva Neto, na página 50 desta obra, e tem em mãos a versão pocket, afirma Os seres humanos, portanto os cidadãos, entre eles os esperançosos jovens, são muito mais do que um saco de carne, ossos, músculos, nervos, sangue. Amam e sofrem, sonham, desejam, constroem, frustram-se e apesar de tudo, prosseguem, vão em frente. Que nós possamos, então, ter esse respeito para que todos os jovens possam ter essas leis cumpridas em seu favor e, portanto, em favor de todos nós. Com essa mensagem, nós finalizamos essa edição, abrindo também, doutora Cláudia, para suas considerações finais. Eu gostaria de aproveitar esse momento e a todos os jovens que nos ouviram, que estão convidados a comparecer toda última segunda-feira do mês, às 10h30 da manhã, na Procuradoria do Trabalho, lá na rua Cubatão, 322, que é uma reunião que nós fazemos com jovens, justamente para tratar de assuntos referentes aos jovens. Isso na capital paulista, em que se reúne o Fórum do Trabalho Infantil, também, nessa mesma oportunidade. E, para outras informações, fica a dica para que você acesse o site do Ministério Público do Trabalho, no seu estado também, caso você seja fora de São Paulo, e possa ali ter outras informações a respeito desse tema que é tão importante e tão urgente. O programa Sociedade Solidária conversou hoje com a doutora Cláudia Lovato Franco, procuradora do Ministério Público do Trabalho em São Paulo, a respeito desse assunto. A nossa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Sociedade Solidária. Legenda Adriana Zanotto